Pessoal, não por esse vídeo agora tem um pequeno recado pra vocês Vou falar o formato aqui do meu vídeo Primeiramente eu vou mostrar ele no pé já de cara, tá pessoal? Pra vocês verem como fica E no final do vídeo eu vou falar a minha opinião sobre o tênis E vou mostrar o tênis em detalhes, tá bom? A família, pessoal, tá tudo certinho O tecido que é construído, se é em couro ou não, tá? E vou falar a minha opinião Se é bom, se é confortável, se eu achei barato Se não, se a loja é boa, tá bom pessoal? Como vocês podem ver, o tênis da Nike aí na Thumb, tá? Então fica com o vídeo agora Tchau 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 Pessoal, voltando aqui agora com vocês Depois que vocês viram o tênis aí com uma calça clara e luta escura Como vocês viram na Thumb, um tênis da Nike, da linha Armex Já mostro certinho pra vocês o nome do modelinho Como vocês podem ver pela embalagem Eu comprei ele na Centauro, pessoal A loja é muito boa Recomendo aqui de novo como cliente mesmo Não sou patrocinado Se a loja fosse ruim, eu falaria aqui facilmente Mas a loja é super boa Nunca tive problemas em relação a ela Então é uma loja aí que eu recomendo mesmo Então chega de enrolação, pessoal Vou fazer um breve unboxing aqui pra vocês Rapidamente Que daí daqui é a embalagem Aqui é a caixa aqui da Nike Aqui é só a embalagem, tá, pessoal? Uma cofiscal aqui escondidinha Mas é o mais importante Produtor original de fábrica Aqui é a caixa, tá, pessoal? Do tênis A caixa é bem diferente da Nike Essa cor branca Não é padrão da Nike essa caixa Não veio rasgada Não veio com algum dano Aqui, pessoal, até a etiquetinha é diferente A etiquetinha é preta, tá? É o Armex 270, pessoal Se eu não me engano É um lançamento aí da Nike Então eu decidi comprar e trazer aqui pra vocês O Costa 41 Daí o código de baixo Do certinho pra vocês poderem conferir Tirar aqui da embalagem Da caixa Aqui o tênis, pessoal Já vou mostrar pra vocês certinho aqui A lateral dele A frente O bico Que é a parte da frente A outra lateral Aqui o sistema de amantecimento da Armex Aqui a traseira dele Aqui a frente, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês já de cara a palmilha Pra ver se conferir Nike sempre cola suas palmilhas Tumei da Nike Aqui a palmilha, pessoal Meio grossinha Não é tão fina Ela sempre cola Que você pode ver Que até ia sair um pouquinho Dos pelinhos lá do fundo do tênis, pessoal Dá um trabalhinho de tirar Recomendo que tire com cuidado Pra não danificar a palmilha Aqui a língua, pessoal Do tênis Com mais informações sobre ele Armex 270 E, pessoal Já vou falar aqui Os quesitos Que eu sei de trago Aqui pro canal Que o primeiro é sempre Em relação ao design e aparência E, pessoal Em relação ao design e aparência Eu, particularmente, não gostei muito Eu pensei quando eu comprei esse enz Que seria muito Mas muito bonito do pé Mas quando eu calcei ele aqui Com uma calça clara e o de escura Eu, particularmente, não gostei tanto Isso se dá pela língua dele Que não é removível Ela não sai do tênis Ela é intriga com o tênis Ela é costurada com o próprio tênis Como vocês podem ver Ela não é solta Igual os outros tênis Ela é costurada no próprio tênis E isso eu acho que deu um visual meio estranho para o tênis Pessoal Eu, particularmente, não gostei Isso pode ser questão de gosto mesmo Mas eu não gostei desse detalhe E do tênis em si também Eu achei que não ficou muito bonito É um gosto meu Eu, particularmente, não gostei Mas, é claro Isso é questão de gosto Mas, em relação ao tamanho A forma dele Eu achei correta, tá? Não é um tênis muito folgado Não é um tênis muito apertado Eu recomendo vocês Comprar a numeração normal de vocês A cor preto Totalmente preta Uma cor que eu gosto bastante Uma cor bem sóbria aí É um tênis totalmente preto Black, black, black mesmo Pessoal, em relação ao conforto Disse eu não tenho que falar, pessoal É um tênis muito Mas muito confortável Aqui o standar max Funciona super bem, tá, pessoal? Amortece mesmo Um tênis leve Um tênis maleável, tá, pessoal? Eu corri aqui com ele rapidamente Eu caminhei E é um tênis muito Mas muito confortável mesmo Isso eu tenho que falar É um tênis muito confortável Então nota 10 aí Nesse escrito pra ele Pessoal, em relação à durabilidade E qualidade do material Eu, particularmente, achei Bem construído, tá, pessoal? Em relação ao acabamento Não tem Exército de cola Não tem, pessoal Eu procurei certinho Não tem Não tem descostura Também procurei Um tênis aí muito Mas muito bem acabado Vocês podem ver as falas dele Um as falas talvez Um pouco escorregadia Talvez escorreguem Pisos molhados Eu não cheguei a testar Mas talvez escorregue Por não ter tantos Ranhuras E também pelos gombos Deles aqui Serem meio Superficiais, tá, pessoal? Mas isso é questão De testar, tá? Eu não testei Mas eu acho Que vai dar uma escorregada Boa Mas em relação ao acabamento Eu achei muito bom Tá aqui na parte Da frente aqui Talvez Talvez poderia ser Um pouco mais grosso Tá, pessoal? Não que não seja, tá? Mas poderia ser Um pouco mais grosso Eu acho que é duas camadas Duas camadas bem grossas Poderia ser um três Pelo preço que ele é, né? Poderia ser três camadas Talvez aqui Seja um pouco frágil Tá, na parte da frente Por mais que tem a proteção aqui Que eu sempre falo Essa proteção assim Que protege muita coisa Uma topada Do tênis rasgado Mas aqui na parte da frente Poderia ser um pouco Mais grosso Mas é um tênis aí Muito bem acabado Com material de qualidade Pessoal, preço Um pouco salgado R$680 Tá, conseguir até um descontinho nele E o preço aí Bem salgadinho Pra esse tênis aí Vira ser um pouco mais barato Mas como é um lançamento, né? Se eu não me engano É um lançamento da Nike É o preço que eles estão pedindo Eu achei meio salgado, tá? Talvez com esse preço Vocês consigam outras opções Até melhores que ele Tá, pessoal? Mas é a minha opinião Achei bem salgadinho Esse tênis Pelo preço que eles estão cobrando E não é só combinação com roupas Eu particularmente Achei que ele combinou assim com roupas Por mais que eu não gostei Do design dele Da aparência dele no pé Eu achei que ele vai combinar Com roupas sim, tá? É só saber Colocar aquela certinho De cores, tá? Que ele vai combinar Super bem E também, pessoal Eu acho que é um tênis Super fácil de achar Ele é lançamento aí Talvez não tenha chegado Em lojas físicas Mas em lojas online Como Netshoes Centauro Kanui Da Fit Vocês vão conseguir Achar esse tênis aqui Facilmente Então esse foi o vídeo, tá, pessoal? Sobre o Armex 270 Qualquer dúvida, pessoal Em relação a esse tênis aqui Que é o Armex 270 Ou qualquer outra dúvida Relacionada aqui Ao meu canal, pessoal Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder Da melhor forma possível Tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo